Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um Sem Filtro. Oi, Manu! Olá, querida! Gente, eu tenho... Eu, nós, temos um convidado que a Manu gosta mais. A Manu, ela tem um negócio, um tal de intimidade, que é o namorado da Manu. Olá! A gente não falou o nome, né? A gente falou o namorado da Manu. São rótulos. São rótulos. E aí, tá à vontade, gravando com a Manu? Tô de boa, um pouco ansioso, digamos. Ansioso? Que coisa, gente! Por que será? Porque hoje a gente vai falar sobre ansiedade. A gente falou um tempinho atrás sobre depressão. E eu acho que as duas coisas estão meio que atreladas, né? Não necessariamente uma pessoa que tem depressão tem ansiedade, mas as vezes acontece, né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Estou juntinho. Eu também, eu confesso que essa semana eu fiquei ansiosa. Por quê? Não sei. Normalmente a ansiedade é isso. Na verdade, não sei se a Manu comentou, eu tenho TDAH. Já ouviu falar? Já ouviu o que tem. Ah, eu posso falar o emissor é o contrário, mas tudo bem. Não é o que eu fui o que tem? É exatamente o que ele tem. TDAH é transtorno de atenção e hiperatividade. Como que funciona? Normalmente quem tem TDAH acaba atacando também a ansiedade. Então, digamos que o déficit de atenção é aquela pessoa que é desligada o tempo todo. Então, quando eu era criança, eu tinha muito problema no sentido de me sentir burro comparando aos meus amiguinhos. Então, todo mundo escrevia no caderno e eu ficava desenhando. Todo mundo prestava atenção na aula e eu tava pensando no Pokémon. Então, eu sempre fui uma criança muito meio que separada da galera. Por conta disso, né? Por conta do TDAH. E por conta de tudo isso, desenvolveu-se a hiperatividade e a ansiedade. Então, a ansiedade é como se fosse... Vou usar um termo que eu vi no YouTube esses dias. Imagina que você tá numa floresta e você ouve o barulho de um animal. Você não faz ideia que animal que é. Você fica ansioso. A ansiedade é isso. A ansiedade e o medo, ela anda bem lado a lado uma da outra. Então, quando você tá ansioso, você fica em estado de alerta o tempo todo. Então, basicamente, o teu corpo para de funcionar e ele entra em modo de alerta. Por isso que a gente tem aquele frio na barriga, o pão suando. A mão começa a transpirar, que é o que tá acontecendo neste momento. O bigode também. O bigode começa a suar. Então, a ansiedade, basicamente, é isso. É o seu corpo em estado de alerta sem saber o que vai acontecer. Se você vê o animal, você já não tá mais ansioso. Você tá com medo. Aí, o seu corpo entra em alerta pra se proteger. Que aí você vai correr, você vai se armar, você vai se esconder. É outro sintoma. E se não fica parado? Você morre. Você morre, só que aí, no caso... Mas trava, tem risco que trava. Só que isso acontece quando, por exemplo, você tá atravessando uma rua. E você vê um carro vindo na sua direção. Você trava. Dificilmente você vai pra frente. Normalmente, você tenta ir de onde você veio. Porque o seu cérebro entende que aquilo é seguro. Então, você tá, às vezes, no fim da rua. O carro tá vindo, você vai tentar voltar ou você trava. Eu tenho uma amiga, eu acho que eu já comentei aqui no programa, que ela foi atropelada. A gente tava comemorando. A gente não dá pra ver. Ah, pronto. Ai, me deixe da minha cidade. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ela, a gente tá... Ai, nada a ver com a nossa... A gente tá... Mas ela que teve... Calma. Ela, a gente tava numa memoração de aniversário de uma outra amiga. E ela foi atravessar a rua. E a moto pegou ela. E eu tava... Na moto. Na moto. Eu já tava lá dentro do rolê, lá do bar. E aí, eu vi tudo. Enfim, ela quebrou vacia. Ficou dois meses internada. A gente achou que ela tava morta. É a minha amiga. E aí, ela desenvolveu... Ela já tinha ansiedade, então ela desenvolveu muito mais, porque... É, por conta disso. Como ela sofreu um acidente, ela acabou criando um pós-traumático. Então, na cabeça dela, como era algo que ela não esperava, a qualquer momento pode acontecer de novo. E, por exemplo, gravar o programa. Eu tava de boa até ontem. Quando eu acordei hoje de manhã, ela mandou mensagem. O programa é hoje, tá? Falei... Esse é outro negócio do CDH. Eu acabo esquecendo muita coisa. Por ser desatento. Você esqueceu que era hoje? Eu esqueci. Mas você falou. Você falou. Você falou. Ela falou assim, vou mandar ele relembrar o que ele tem pra falar, porque ele esquece. Saiu. Eu fiquei pensando, né? Não sei lá. É um rolo. O CDH, resumindo muito o rolê, o meu córtex frontal do cérebro, ele é um pouco menor do que o do resto dos seres humaninhos. Resumindo muito, que é a parte da frente. Então, o que acontece? O meu cérebro, ele funciona um pouco diferente do normal. E isso atinge em muitas coisas. Por exemplo, no trabalho, eu acabo sendo desatencioso. Coisas relacionadas à criatividade, o CDH. As pessoas que têm CDH, elas tendem a ser muito mais criativas. A gente tá conversando aqui. Eu sei que tem uma TV ligada aqui em cima. E eu sei que lá também tem uma TV. Entendeu? Tem. Tem que ser retorno. Sim. Se eu fico virado aqui pra câmera, eu começo a prestar atenção na TV. Se tem alguém conversando, eu começo a prestar atenção na pessoa conversando. Eu também, porque eu sou fofoqueira. Eu tenho CDH. Vou começar a usar essa, que é muito mais legal do que ficar explicando todo o contexto. Do que ficar falando que eu sou fofoqueiro. É. Mas, olha, é... É que o CDH, todo mundo pergunta, o que é isso? A gente começa, sabe? Tem que explicar. Tem que explicar todo o rolê. Mas eu acho que agora, com a emissora ali, sabe aquela lá? Que tem Fiuk. Então, acho que as pessoas já têm um... Já associa, né? Sim. Igual quando era na outra lá, que tinha borderline, é assim que eu falo. É, borderline. É, que tinha o... Que também começou a associar. Muitas emissoras. Concorrentes. Muitas concorrentes. Assiste só a gente, tá? E aí, meio que seria isso o CDH. Outra coisa que acontece muito por conta do CDH. De repente, a gente tá conversando e eu começo a prestar atenção em outra coisa. Ou começo a prestar atenção em alguma música que tá na minha cabeça. Eu simplesmente não entendo nada que você tá falando. Pra mim, você tá... Lembra The Sims? É a mesma coisa. Essa daqui, tem dia que ela fala, você não entendeu nada. Eu falo não. E desligo. Eu odeio repetir. Era uma rua dentro? A gente tá vendo TV. Mentira. A tia falou? Às vezes a gente tá vendo TV e aí eu começo a ouvir o gato dela passando no corredor, que é bem muito... Ou o sobrinho... Pode ser. Seria muito mais legal se fosse. Porque eu sempre sei que é o gato... Não que eu me trouxe, não é não. Filme de terror. Eu não consigo assistir filme de terror. Eu não assisto também, eu não assisto. Eu não assisto desde pequeno, por conta do jump scare. Se for filme gore, que mostra sangue, essas coisas, de boa. Adoro ver pessoas morrendo, pra mim é tranquilo. Se for um filme que vai parecer um espírito e me dá um susto, por conta da ansiedade, eu não consigo assistir. Porque eu sei, eu vou tomar um susto, eu vou tomar um susto, eu vou tomar um susto. Eu tomei um susto. É a mesma coisa. Entendeu? Eu não assisto. Você percebeu que a perninha também não para. A minha também, né? É que hoje eu tô muito... É que você tá de mocinha. É que eu tô segurando. Sim, eu tô de mocinha. Não, mas essa semana, eu acho que assim, a gente tá num momento muito difícil, né? Pandemia e tal, desemprego, morte, enfim. A gente tá sempre bombardeado o tempo todo de informação. E isso faz com que a gente fique ansioso, né? Sim, sim. É a incerteza. Por exemplo, eu tô com inúmeros projetos aqui na TV, pro Tela 2, pra vocês, que foram interrompidos, né? Por exemplo, que envolvia muita gente, foi interrompido. Eu tô meio perdida, assim. Eu acho que muita gente ainda tem ansiedade. Isso faz com que quem não tenha ansiedade fique ansioso. E quem tem ansiedade, surta. Então, só que a sua ansiedade é uma ansiedade normal do ser humano. Igual, você fica preocupado em estado de alerta por N motivos. É. Entendeu? O que que acontece? Quando isso não passa, você ia... Mas não passa, o meu não passa. É que tem uma doença... Eu já fiz, eu já, quando eu tratei a depressão, logo depois eu tratei ansiedade, porque eu não passo, é tipo assim, a semana inteira, sempre urgente. Já faz mais de seis meses? Ah, já faz anos. Você tomou a medicação direitinha? Eu tomei. É? Tomou. É, porque assim, eu fui, eu tive, é... Enfim, aí eu fui tomando, mas não faça isso em casa, tá? É, mas enfim. É, porque normalmente o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, dura no mínimo seis meses, que é isso, a pessoa, sim, a pessoa, ela começa a sofrer de ansiedade, 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 até que chega num ponto que a ansiedade não passa. Tudo pra ela entra em estado de alerta, inclusive tem um dublador, que o Guilherme Briggs, que é um dublador muito famoso, postou esses dias que um dos dubladores de um filme que vai sair X, tá com o TAG por conta da pandemia, e ele se afastou de todos os trabalhos dele. Então séries que vão sair na Netflix que ele dubla aquele determinado personagem, já não vai ser com a voz dele. Então ele postou meio que avisando, ó galera, o cara desenvolveu essa doença, e ele vai ficar um tempo em casa se cuidando pra depois voltar, entendeu? Tipo, imagina o Jim Carrey, que tem o dublador do Jim Carrey, tipo isso. O que a minha psicóloga sempre explicou, é que quando começa a atrapalhar, tudo que atrapalha a sua rotina, a sua vida, é um problema, né? Então, a partir do momento que a ansiedade, você já não consegue sair de casa, e aí vem tudo o que é agregado, né? O medo, como a gente falou, enfim. Quando isso começa a atrapalhar a sua vida, ter crises em locais públicos, enfim. Aí é um problema. Você já tem ansiedade ou não? Tive. Já, na verdade, tive muito tempo atrás, nos episódios anteriores, do A Época Sobria, né? Que a gente já conversou sobre. Vai lá no Tela 2. Eu tive muita crise de ansiedade, só que a minha crise de ansiedade, ela atacava muito o meu estômago. Ai, atacava. Eu ficava sem comer nada, sabe? Nada, porque eu sentia cheiro. É por conta do que eu falei, tipo assim, teu corpo desliga quando você tá ansioso. Então, se eu te para de digerir, de fazer digestão, seu corpo desliga. Desliga. Aí você não sente fome, você não sente nada. Eu falava, essa minha amiga que sofreu o acidente, a gente conversou, tipo, ontem, sobre a ansiedade, porque ela tá fazendo tratamento agora, porque o dela foi pós-traumático. E eu tava falando pra ela, parece que tem uma batata aqui dentro, assim. É horrível. E eu não conseguia comer nada, porque tudo que eu tentava comer, voltava. E a única coisa que eu conseguia ingerir era água muito, 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 muito gelada. E eu fiquei um mês, mais ou menos, mais ou menos, eu emagreci uns 5 quilos em uma semana. Porque eu não conseguia comer nada. Era só água gelada. E por conta disso, eu acabei desenvolvendo a esofagite que eu tenho hoje em dia. Mas tá tudo tranquilo, regularizado. Tá tudo certo. Tá tudo certo, agora já tá tudo certo. Tá tudo de boa. Mas a ansiedade, ela tem, né, esses... Por exemplo, tem gente que para de dirigir, porque começa a ter medo. Sim. Ou que não consegue dirigir, porque tem medo da ansiedade. Tem gente que termina relacionamentos. Tem N coisas que atrapalham a minha vida, né? E tem também o ou, né? Você fala, nossa, eu preciso fazer isso. Eu tenho um problema de ansiedade. Eu juro que eu fiquei pensando, que foda. Não. Foi ruim. Eu tenho um problema, que se eu não fizer uma certa coisa, enquanto eu não fizer, ou quanto eu não comprar, eu não sou certa. Eu tenho um problema dentro de mim, já percebi pelo cabelo, né, querida? Nossa, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Mas é a ansiedade ou a compulsão? É a ansiedade. Enquanto eu não fizer aquilo que eu tenho dentro de mim, eu não sou certo. Qualquer coisa. Para qualquer coisa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente começou a ser filtro, dona Manoel, ela apareceu, ela trabalhava aqui, como vocês sabem, aqui no SBT, e depois ela decidiu que não queria mais. Foi trabalhando no lugar. Aí ela apareceu um belo dia aqui para a gente gravar o piloto do programa. Com a franja. Juro, gente. Ovo. Estava amarela. Só que isso, amarela. Amarela. Não temos vídeos disso, porque quando gravamos o primeiro episódio, ela pintou de azul. Graças a Deus. Mas entra lá no primeiro episódio, quando a gente falava ainda. Então aquela oficina, assim, para fora azul. E aí, deu uma ressecadinha, assim. Coisa assim, ó. Básica. Básica. E aí, ela chegou, eu amei isso. Eu fui... Que coisa, né? Que bonito. Tá lindo. Aí depois você começou a usar aplique. É o fogo. É o tar no fogo. Aí ela começou a usar aplique. Aí depois ela tirou o aplique. Aí foi um tapa ralo. Mas tava bonito. Mas tava ralo, né? Tava ralo. Aí ela apareceu um belo dia com esse cabelo que eu amei, tá linda, gente? Que eu falei para a Larissa. Larissa, eu vou cortar. Ah, eu também quero, Fernão. Eu vou cortar. Quando eu não cortei, eu não sei se eu. Isso é verdade. Eu não cortei, não pintei, não fiz nada. Falei. Você falou o que ia fazer. Já te atrapalhou em alguma coisa para dirigir? Essas coisas assim ou não? Então, é porque é uma mistura do colê. Como eu já tenho o TDAH, a hiperatividade e a ansiedade, basicamente o tempo todo me atrapalha. Por isso que existem os medicamentos, que é a ritalina e, entre outros, tarja pretas. Que é basicamente isso. O problema mesmo é eu focar. Então, por exemplo, com relação a dirigir. A Manu sabe. Eu já bati o carro várias vezes. E todas as épocas... Eu não... Eu bati uma vez. Eu caí num ponto artesiano com o carro. É nesse nível. Mas por que? Era fim do dia. Já estava a noite. Estava eu e alguns amigos. A gente foi numa praça. Foi logo. Eu tinha acabado de fazer 18 anos na época. Não, eu tinha já uns 19. Fazia pouco tempo que eu estava com a carta. E aí todo mundo falou. Ah, vamos na praça X. E aí eu falei, vamos. Quando eu cheguei na praça, estava todo mundo lá sentado, conversando. E na hora de ir embora, eu peguei o carro e falei. Ao invés de eu simplesmente dar ré e sair de onde estava o seu assinado. Eu falei, ah, vou entrar na praça, dar a volta e volto pela mesma rua. Que era a rua sem saída. Eu já me perdi em tudo que ele falou. Era uma rua sem saída. Pode falar, bairros? Pode. No Tarraf. Tinha a praça do Tarraf. E a gente parou na rua sem saída. Pra eu sair, eu tinha meio que dar ré e virar o carro e sair. Eu fui entrar na praça pra fazer isso, pra sair. No que eu entrei na praça, eu só senti o carro fazendo tum. Aí no que ele fez tum, eu desci do carro, todo mundo desceu do carro. Falou, o que aconteceu? A gente começou a acender lanterna do celular. Era um poço artesiano que eles estavam cavando. Ah, mas aí você não enxergou. Mas o que eu tinha que fazer na praça? Prestando atenção? Porque eu não liguei o farol antes. Entendeu? Eu estava dirigindo, o pessoal estava conversando. Eu tinha que ter ligado o farol, olhado pra frente, visto. Só que não, eu liguei o farol conversando com o pessoal. Mas hoje você dirige normal. Não. Não, dirijo. Só que... Quem dirige a Manu? Se eu estou ouvindo música, eu quero dançar. Eu quero prestar atenção na paisagem. Eu quero... Sabe aquela história de, imagina você viajando, vendo as montanhas, ouvir uma música folk? Então, música pra mim remete muito a isso. Eu estou ouvindo uma música mais acelerada. Eu gosto muito de hardcore. Se eu estou ouvindo uma música... Eu quero balançar a cabeça por conta da música. Então, assim, tudo me atrapalha. Se ela está fazendo maquiagem, pra mim já acabou o rolê. Mas, gente, é ela. Sim, mas assim, o normal seria eu só dirigir. Se ela está fazendo maquiagem, eu estou dirigindo, prestando atenção no que está tocando. E olhando ela. E prestando atenção nela fazendo maquiagem. Entendeu? Então, é meio que isso. Meu cérebro toda hora fica buscando estímulos. Só que isso é bom, porque eu me torno uma pessoa criativa. Tanto que eu trabalho com fotografia, filmagem. Eu consegui me adaptar ao meu defeito de fábrica. Entre aspas. Só que aí você pega uma criança com tudo isso. Que não está entendendo muito o que está acontecendo. Sim. E aí o pai e mãe ficam perdidos. Eu fui condicionando na minha infância. Eu só fui diagnosticado com o TDAH, eu tinha 14, 15 anos. Nisso eu não tinha um caderno na época da escola. Eu era sempre mediano. Eu tirava só 6, 7. Eu nunca tirei 0, mas eu também nunca tirei 10. Entendeu? Enquanto os meus amigos saiam pra jogar bola, pra curtir, eu ficava em casa jogando videogame. Porque videogame é aquilo. Eu sento, eu estou jogando, é tudo muito imediato. Não demora pra ter a recompensa. Enquanto na escola, você tem que estudar, estudar, estudar pra você e bem depois. Sim. Então, a minha falta de atenção é tipo assim, pra que eu vou estudar se só daqui 5 meses tem a prova? O meu problema também é um pouco esse, assim, das coisas a longo prazo. Eu fico desestimulada quando é coisa, tipo, a longo prazo. Eu gosto de ver o resultado ali, né? E quando é curto prazo, é muito melhor. Nossa, é maravilhoso. Às vezes você tá lá, vamos comer o lanche? Vamos? Você vai lá, compra o lanche. Vamos fazer o lanche? Nossa. Não, não, até gosto. Mas o meu problema é tipo assim, ó. O Arissa, vamos comer um lanche? Eu estou aí, daqui uma semana, tipo, tô aí, daí... Ah, não, gente. A Arissa me gosta. Ela leva comida. Aí eu como lanche a semana inteira, até chegando a gente comer lanche. Porque eu fiquei ansiosa. Eu sou desse jeito. Aí a gente chega no dia e fala, não quero comer lanche, não. O que a minha ansiedade faz? Eu sinto que a minha cabeça, eu tô parada, mas o meu cérebro tá assim... Sim. E aí eu não consigo organizar. Você é muito otimista ou muito pessimista? Ou você é de boa? Eu sou otimista. Eu sou otimista, até. Já pesquisou sobre o TDAH? Ai, gente. Será? É sério. Tô falando bem sério mesmo. É porque, assim, é que é muitos fatores. Se eu ficar te explicando, a gente vai ter que fazer um programa só sobre o TDAH. E lembrando, gente, que a gente tá falando aqui, é nossas experiências, né? Não somos médicos, nem nada disso. A gente até vai fazer um episódio falando com um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, sobre depressão e ansiedade. Mas o que a gente quer aqui é mostrar as nossas experiências. Porque, às vezes, você que tá assistindo aí em casa, se identifica com alguma coisa, tem lá o sinalzinho de alerta e procura ajuda. Sempre procura ajuda. Mas, enfim, não sei. Não, sério. E é da hora. Porque se você começa a pesquisar, você fala, tem um superpoder? É tipo isso. Porque enquanto todo mundo senta e trabalha, eu sento, trabalho, começo a pensar em alguma coisa, aí eu vou pesquisar alguma coisa, aí eu já tô... Mas aí não te desfoca da sua... A função dos remédios são esses. Porque quando eu me tornei adulto, que eu me vi beleza. Eu trabalho numa empresa onde eu tenho que chegar 8 horas da manhã, embora 6 horas da tarde. Chegar às 8 horas da manhã, pra mim, já era impossível. Porque na cabeça do TDAH o horário passa meio que diferente. Então, pra vir aqui, a Manu falou, tem que estar lá 6h20. Eu saí de casa, eu falei pra ela, me manda a hora que você for sair. Ela mandou, indo. Mas por quê? Você chega atrasado ou você chega depois? Eu chego sempre atrasado. Eu chego sempre antes. Eu cheguei, é atrasado. Então, talvez você não tenha... Ou talvez... Ah, não sei. É porque assim, quando você é criança, é muito simples. Quando você cresce, você carrega toda uma bagagem de vida. Então, quando eu era criança, eu fiz aula de bateria, não terminei. Fiz aula de violão, não terminei. Eu fiz aula de guitarra, não terminei. Tudo que eu entrava era assim, eu quero muito fazer, eu acho muito legal. Uou, vai ser incrível. Eu fazia uma aula, bate aqui. Tum, tum. Eu não quero isso, eu quero fazer tum, 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 tum. Entendeu? Então, tudo que eu via que era um processo... Você tem urgência das coisas. Sim. Isso é a pergunta do IDH. Enquanto, em paralelo, eu fui fazer aula de desenho, minha cabeça fez... Que coisa incrível. Porque você desenha rápido, ali, né? Então, você vai aprender a fazer um olho? É assim, 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 assim. Aí, minha mãe me tirou da aula de desenho, porque eu só desenhava. Eu ia pra escola, ficava desenhando, chegava em casa, ficava desenhando. É o lance do hiperfoco. Se é algo que me causa atenção, que eu acho legal, que é o rolê do trabalho. Eu trabalho em fotografia, porque eu pira em fotografia. Eu fico semana retrasada, a gente estava de quarentena. E aí, ela tem um videogame lá. E eu falei, nossa, vamos baixar no computador, dar um jeito de fazer rodar todos os videogames antigos? Aí, ela falou, vamos. Eu fiquei quantos dias? Uma semana. Eu fiquei uma semana. Cinco dias? Não, pesquisando. Fazendo isso? Pesquisando sobre, porque eu achei incrível que tinha como. Então, eu fiquei... Não, não foi uma semana, foi uns três dias, quatro. Não foi, não. Segunda, sexta, cinco dias. É, foi cinco dias. Eu fiquei cinco dias estudando como transformar um notebook em uma plataforma que rode jogos antigos. Então, não tem mais Windows, não tem mais nada. É uma plataforma de rodar jogos antigos. Ai, Nerd Milf. É verdade, Marlon. Não, mas o Marlon, ele tem... Então. Ele ficou uma semana fazendo isso? Não sei, amigo. Você vai comprar a gente depois. E aí, é basicamente isso. Isso tem a ver com o hiperfoco. Então, quando é algo que me chama a atenção, que eu acho legal, eu entro naquilo e vou meio que até o fim. Só que, por exemplo, acabou... A gente jogou alguma vez? Não. A graça foi pra pesquisar e fazer acontecer. A graça foi aprender. Entendeu? Então, eu fiz faculdade de informática na FATEC. Não terminei. Eu fiz faculdade de... Não, eu fiz na época da escola. Ah, é em Filadélfia, sabe? Que é o curso técnico. Eu fiz, não terminei. Publicidade, que era o curso que eu achava mais incrível. Inclusive, eu fui lá que eu conheci a Manu. Eu pirava. Na hora que começou a ficar chata, eu falei, vou sair disso. Não quero mais. Então, assim, eu tenho muito problema com começar, não gostar e não terminar. Enquanto as pessoas falam, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, eu preciso de um diploma, eu preciso disso. E aí, eu fui pras áreas que eu realmente gostava. Eu sempre gostei de fotografia. Putz, vou atrás disso. Dá pra ganhar dinheiro. Eu acho que tudo tem os pontos negativos, positivos em tudo na vida, né, gente? Porque não, também tem um jeito de levar, né? É, o rolê é se conhecer. É literalmente se conhecer. Ah, é procurar o médico. Também, também. Procurem sempre uma ajuda de um especialista. É que, assim, eu acho que no país que a gente vive, uma das dificuldades, entre tantas que temos nesse país, é a ajuda psicológica, né? Sim. É muito mal visto. Sim. É muito difícil eu namorar com um cara, e aí eu sempre posto sobre a ansiedade, porque é um negócio que faz parte da minha vida. Eu sinto. Achei que você ia falar sempre sobre ele. Não, sobre ele não. E aí, ele falou uma vez que, nossa, não fica postando isso porque mostra a sua fraqueza. Acho que eu já contei isso pra vocês. Falei, o quê? Que isso? Dá licença. Aí eu larguei. Mas aí, mas eu falei, não, gente. Tem que postar, tem que ser falado. É um negócio que, assim, hoje o Brasil acho que é o quinto maior em ansiedade, defesão. Então, a gente tem que falar, a gente tem que procurar ajuda. Tem muita coisa pra falar. Tem. Mas a gente pode fazer um segundo episódio. Tem muita coisa em mesmo lugar. Tem. Eu tô ouvindo o quê? O quê? Sobre o que você falou agora com relação a redes sociais. Rede social te causa ansiedade? Muita. É uma porcaria. Muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. Sim, porque as pessoas fazem igual o seu ex fazia. Elas postam nas redes sociais o que elas querem que as pessoas vejam. Olha, eu estou comendo japonês, mas durante a semana inteira eu come o rosto com feijão. Não, e além disso, hoje em dia as pessoas acham legal falar que é workahawk. Sim. Nossa, eu trabalho com... Mas aí entra no papo coach. Eu sou assim, eu não consigo desligar. Mas isso não é saudável. E não adianta a gente vender uma imagem. Eu tenho me preocupado muito com isso. Em postar coisas sobre trabalho. Tipo, eu tô trabalhando nove da noite, dez da noite. Mas é porque eu sou assim. Você não precisa ser assim. Não mesmo. Então eu acho que essa questão de estar sempre na ativa, postando foto, estando bonita, e estando não sei o que lá, e ir trabalhando, não funciona. A vida não é assim. A gente precisa dar pausa e de descanso, de se entender, de ter o seu momento. Trabalhar é legal, mas tirar férias é muito mais da hora, saca? Sim. Então, é meio que isso. Quando a gente trabalha nas férias. Não, pior é quando pega coronavírus nas férias. A mão não tem sorte. Pior é quando pega coronavírus com viagem pra Recife marcada nas férias. E o que eu fiz nas férias? Trabalhou. Trabalhei. O que eu tinha que fazer? Pois é, gente. Depois dessa, vamos embora. Tchau pra vocês. Até o próximo programa. Ah, lembrando que tivemos, vou pegando a alteração no Instagram do Tela 2. Tivemos um probleminha técnico. Agora é arrobatela2.tv. A gente tá criando conteúdo pra lá também. Segue a gente lá, segue eles nas redes sociais. Se segue nas redes sociais também. E até o próximo episódio. Até. Tchau. Toda segunda-feira aqui na TV e todo sábado no Tela 2. Tchau, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau.